Quando o governo anunciou na televisão, em rede nacional, que ia ter Copa e Olimpíadas aqui, foi para todo mundo, vai vir progresso para todos. Então, no primeiro momento, todo mundo pensa isso, de pobre a rico. E aí depois, a forma como isso é feita é que passou a estar errado. Eu moro num país vizinho desde os meus sete, oito anos. Aqui é tranquilo, é calmo, como vocês podem ver. As pessoas são legais, todo mundo é amigo. Eu gosto muito daqui, eu queria que a minha mãe ganhasse a casa e eu morasse com ela. Eu amo a minha comunidade e quero permanecer aqui, ninguém vai me tirar daqui. Tudo começou aqui na comunidade em janeiro de 2011. Na hora eu não estava nem em casa, só estava a minha filha e a minha sobrinha. Perguntaram quem era o dono da casa, eu falei que a minha mãe não estava, que ela tinha saído. Aí eles pegaram e falaram que eles iam derrubar a casa ali, na hora. Aí eu falei, não, não pode, a minha mãe não está aqui, eles não, tem que ligar para ela, que vai ser agora. Aí eu liguei para a minha mãe e a minha mãe sumiu, na hora, correndo. E cheguei aqui, a casa já estava cheia de água, eles já tinham retirado os canos, a desencanação de água. E aí estava cheio de homens da prefeitura com marretas. Então eu tentei negociar um prazo para poder sair, até para poder arrumar outro lugar para ir, que a gente não tinha para onde ir, ficar onde? No meio da rua. E ele falou para a minha filha, fala com sua mãe, sua mãe é muito cabeça dura, fala com ela para ela sair, vai ser melhor, senão ela vai acabar se machucando. E nessa hora eu tive muito medo também, porque um monte de policiais, né, guarda municipal, e eles fazendo aquela pressão e falando que se eu não saísse por bem, ia sair por mal. Então eu vi que era uma coisa desonesta, né, não era uma coisa dentro da lei. A minha filha pedindo para sair, então eu saí. Tipo disso, não gosto de lembrar. Aí eles me prometeram dar uma outra casa. Depois de um mês e meio, quase dois meses, eu indo todos os dias lá. Aí eles falaram que ia me dar uma casa em Campo Grande. Então aí, depois de dois meses, pegamos o endereço da Estrada do Caboclo e fomos visitar esse condomínio onde eles construíram essas casas. Chegamos lá depois de umas duas horas e meia em Campo Grande. E para chegar na casa, tínhamos que pegar outra condução para chegar lá, que só um ônibus que passa nesse lugar onde tem esse condomínio que eles construíram. Então não tem nenhum comércio na rua, não tem uma escola. Então tudo isso a gente tinha que pensar. Eu falei, eu não vou aceitar essa casa. Eu não vou aceitar. Todos os dias eu ia para a prefeitura e às vezes eles não me atendiam. Aí falavam, ah, o fulano não tá. Ah, o Márcio não tá. E aí eu falei, bom, eu vou ficar aqui no corredor esperando o Jorge Bittar ir para o almoço. Na hora que ele for para o almoço, eu vou pegar ele. Não deu outra. Quando ele saiu para o almoço, eu peguei no braço dele. Ah, sou a moradora, ela pagou o balãozinho, que a senhora que esteve lá, derrubou a minha casa, sem me dar um aviso prévio, sem me dar indenização, sem me dar outra casa. Me deu esse papel aqui, falando que em um mês, dois meses, no máximo três, me daria um outro imóvel e até agora nada. Aí ele falou que ia entrar em contato e já me dar um retorno através de um secretário dele que tem lá. E aí esse secretário nunca que me atendia. Já passou um ano, né? Porque eles prometeram o reassentamento e até agora nada. Nada será definido sem o diálogo com os moradores. Nada, nada. Não haverá imposições. Isso aqui é o de todas as casas, prédios, comércios. Então a gente já fez, são mais de 3 mil desapropriações. O perito avalia, a prefeitura paga um valor adequado e justo. Aliás, a prefeitura tem pagado um valor bastante adequado. Como que você responde a alguém que lê o jornal e vê o pai dizendo isso, que está dizendo isso e acredita nisso? Qual seria o seu resposta? Eu posso falar pra você que até eu acreditava, entende? Antes de acontecer comigo e com os meus vizinhos aqui. A gente acreditava, porque a gente vê todas as propagandas, a gente acredita. A gente não sabe se é verdade ou não, mas do jeito que eles apresentam, parece uma coisa verdadeira. Os meus sentimentos sobre tudo o que aconteceu, né? Depois da demolição da minha casa e tudo, depois de um ano, é de indignação, né? Eu fico indignada, fico com raiva. Porque se você ver, tenho todos os documentos, todos os comprovantes de tudo que eu gastei, tudo que eu investi. Então, nada foi ganhado de graça, entende? Tudo foi comprado, tudo foi com dinheiro suado, de anos de trabalho, entende? Se eu entrasse no elevador e encontrasse com o Eduardo Paes, eu teria muita coisa pra dizer pra ele. Eu iria contar o meu caso pra ele e iria falar que o meu caso é parecido com o caso de milhões de famílias no Rio de Janeiro, similar, né? E que ele ganhou o meu voto, fiz campanha pra ele, acreditei nele e que com certeza na próxima isso não vai acontecer. Eu não vou votar nele, nem vou votar em quem ele tá apoiando e vou fazer campanha contra, com certeza. E que todas as pessoas também das comunidades também vão fazer o mesmo, que ninguém é burro. O sonho pra minha filha, ela já falou o que ela quer. Ela quando terminar os estudos de segundo grau, ela quer fazer o gastronomia italiana ou francesa, das duas mães, ela que quer. E dentro dos sete anos de idade, ela me via cozinhar e hoje a minha filha cozinha muito bem. Eu sinto falta de vez em quando, sim, né, claro, porque eu sempre fui criada com minha mãe e perto dos meus familiares, mas eu espero, pretendo voltar a morar com minha mãe, né? Bom, eu vou continuar lutando até o final, sabe? Até a justiça falar, olha, você vai ganhar ou você vai perder, não importa, eu vou continuar lutando. Coloquei na justiça, tenho certeza que eu vou ganhar. Coloquei na justiça, tenho certeza que eu vou ganhar ou você vai 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 Legenda Adriana Zanotto